Isso não é que te separa da luz Aqui é Oh, Janain, encosta, mas chega mais perto O amor nascer é sozinho Não é preciso plantá-lo Vai paixão nascer no peito Você nasceu para onde? Eu nasci pra te amar Moreninha no poteiro É que já está saudável Tem que ter Vem o botãozinho Eu só mexo Segura Zero tricampeão Vai, Corinthians! Eu canto porque a tristeza Canário pode ser O Janain, me chega mais pra pé A saudade da floresta É saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É deixar saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É deixar saudade longe de você Amigo 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 Amigo